Olha aí depois do chá como é que fica Tem que ter o chá Essa é a amarela mesmo, essa aí não é o chá não, essa é o Yellow Dragon Cruzar na lua cheia Esse é o besteirinha, metade do aquário 20 centímetros de largura do aquário Olha aquele azul que eu falei Olha Carrapo frio, frio, só fiz tirar o plástico Esse brigou, esse cava safado aqui, brigou com o azul Arrancou um pedaço na cauda do azul O azul dando uma cipuara na dorsal dele E aquela de cima que arrancou o tambuco também Mas aqui são muitos de reprodução Isso aí não interfere não, é genética não São acidentes E aqui é o azul E uma fêmea daquela Olha ali Daquele que você mandou no vídeo Lá atrás Ali Essa é da esquerda Obrigada 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 Obrigado.